Fala nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flávia Geral TV na área, galera. No vídeo de hoje, a lógica, a gente vai falar tudo sobre Flamengo versus Fortaleza, Mengão com Pedrão no ataque. Em relação ao Mauro César, ele realmente explanou ali a situação dos técnicos estrangeiros no Brasil. Ele colocou o Jorge Jesus como o maior de todos os tempos que já passou aqui e deixou o Abel Ferreira lá para terceiro, quarto ou até quinta colocação. A gente vai falar também sobre Flamengo versus São Paulo. Flamengo meteu quatro no São Paulo, com dois do Matheusão e também dois do Peterson. A parte jurídica do Flamengo entrou na justiça e conseguiu uma liminar contra o site de apostas. Bete Fla, vou explicar melhor essa situação para vocês. E em relação ao Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio veio de uma contusão muito séria, desabafou, abriu seu coração para a Globo e eu vou falar para vocês os trechos mais importantes dessa entrevista. Essas e outras vocês encontram agora na Flávia Geral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo Dão Futebol, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Na ação Ombro Negra eu vou trazer uma curtinha para vocês, que é sobre essa parte jurídica do Flamengo. Rodrigo Duns, que é o vice-presidente jurídico, ele teve que entrar em ação contra um site chamado Bete Fla. E nesse site, sabe como é que é, né? Esse site aí de jogos, que você pode botar um dinheiro e ganhar se o time vencer. Esse site estava usando a logomarca do Flamengo, usando as cores, usando também os símbolos do Flamengo. E aí o vice-presidente teve que entrar em ação, entrou na justiça e conseguiu uma eliminar. Sendo que mesmo com a eliminar, a única coisa que o site tirou foi a logomarca, mas continuou se chamando Bete Fla, continuou com as cores, e também usando alguns símbolos do time do Flamengo. Em relação a essa situação, Rodrigo Duns foi na rede social e avisou para todo o torcedor do Flamengo, primeiro, por motivo de segurança, não entrar no site, não fazer nenhum tipo de cadastro, essas coisas nesses sites, e também ele avisou que o Flamengo vai acabar tendo que fazer uma ação ali mais contundente, já que o site não está tirando as cores do Flamengo, e também o site não tem nada a ver com o Flamengo, eles estão usando de uma forma ali ilícita o nome do Flamengo, e também os símbolos e as cores. Diante disso, fica o pedido meu também para vocês, não entrem nesse site, esse site não é do Flamengo, e o Flamengo está tentando resolver isso judicialmente, então em breve a gente pode ter novas informações sobre isso, e o que tiver eu vou trazer para vocês aqui, da Flamengo Geraldo TV. E na ação rubro-negra, Flamengo, que tenta subir cada vez mais na tabela do Campeonato Brasileiro, vai jogar hoje, às 4 horas da tarde, contra o Lanterna do Campeonato, com apenas dois pontos, que é o Fortaleza. O Flamengo vai enfrentar eles no Maracanã, com transmissão da Globo, a princípio, para praticamente todo o Brasil. E quem volta para o time titular do Flamengo, é o Pedro Devito, a ausência do Gabigol. Então, o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação, Hugo no gol, lateral direito o Mateuzinho, lateral esquerdo, Ayrton Lucas, ou existe a possibilidade de a gente contar também com o Felipe Luiz, Ayrton Lucas, ou Felipe Luiz, que está recuperado da lesão que ele estava. Na zaga, são duas vagas para três concorrentes, o Pablo, o Rodrigo Caio e também o Davi Luiz. Eu acredito que ele vai começar o jogo com o Rodrigo Caio e o Pablo. Na parte de volante, o Ilharão junto com o João Gomes, um pouco mais à frente, ou o Vitinho, no lugar da Rascaeta, ou o Andréas Pereira, e aí vem Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Pedro. Meu palpite para esse jogo é 3x0 o time do Flamengo. Queria saber o palpite de vocês também. Por favor, coloquem nos comentários. Flamengo atualmente está em décimo com 12 pontos. Caso o Flamengo vença a partida, o Flamengo vai ficar ali entre quinto e quarto colocado, até mesmo, quem sabe, vislumbrar uma terceira colocação. É isso, galera. Flamengo está subindo, podemos chegar à nossa quinta vitória seguida, e a nação rubro-negra já praticamente esgotou os ingressos. Então, a gente vai ter maraca lotado, vamos ter aí o apoio total da nação rubro-negra para a gente chegar a essa quinta vitória seguida. Por favor, não esqueça de botar o palpite de vocês aqui embaixo do vídeo. E na ação rubro-negra, o jogador Rodrigo Caio deu uma entrevista emocionante para o Globo Esporte.com e vocês podem conferir, vou deixar o link aqui na descrição da entrevista completa, mas alguns trechos que eu peguei se referem ali ao momento de maior dificuldade do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio que temeu pela própria vida após aquele procedimento no joelho, né, ter dado aquela infecção no último dia de 2021. E ele revelou que realmente estava numa situação ali complicadíssima. Era antibiótico no braço o tempo todo. Ele falou que nem temeu pela carreira dele, temia realmente pela vida, porque o corpo só ficava quente pra caramba, ele tentava fazer algum tipo de exercício ali, ele não conseguia, não conseguia ficar de pé, né, quando ele voltou, foi liberado do hospital. Ele achou realmente que fosse dar ruim. E é lógico, a carreira dele também passava pela cabeça, ele imaginava se conseguiria ou não voltar ao futebol, mas ele foca muito em dois jogadores de tênis. Um deles é o Nadal, que sofre muito também com problemas de contusão, que é um problema que o Rodrigo Caio sofre desde os 15 anos. Pra quem não sabe, aquele joelho horroroso dele, que está na canela praticamente, já o joelho, que todo mundo brinca com ele, ele leva na esportiva, lógico, hoje em dia, mas foi um procedimento muito sério que ele teve quando tinha 15 anos. E aí, por causa dessa cirurgia, que o joelho ficou ali num estado mais lastimável, né. Em relação a 2021, ele revelou que jogava, jogava num sacrifício muito grande, e que aquela cirurgia que ele fez, que acabou infeccionando, era necessária. Ele fez a cirurgia, infeccionou, ficou naquela condição bem complicada, temeu pela própria vida, mas depois, graças a Deus, ele muito focado ali, ele conseguiu se recuperar. Ele falou que não sentia fome, não sentia vontade nem de levantar da cama. Quando levantava da cama, era complicado pra poder ficar em pé, então vocês imaginem o que ele passou. E a gente sabe que ele é um ótimo zagueiro. Ele ali na cabeça dele, ele comanda muito bem a zaga rubro-negra, e graças a Deus, é o que eu venho falando há muito tempo, quero muito que o Rodrigo Caio melhore, e se recupere e jogue ali partidas seguidas, que não acontecia em 2021. E graças a Deus, nesse ano de 2022, o que eu desejava está acontecendo. A gente está vendo o Rodrigo Caio em campo, jogando, jogando muito bem, comandando a zaga, mesmo ele sentar 100% fisicamente, que isso aí mesmo ele repelou. 100% é muito difícil chegar, mas, galera, com 70%, 50% do Rodrigo Caio, é melhor do que a maioria dos zagueiros no Brasil. Queria saber a opinião de vocês, por favor, coloquem nos comentários. Nação rubro-negra, Mauro César, jornalista aí que muita gente admira, eu também admiro o trabalho dele, ele realmente foi super sincero, e revelou que o Abel Ferreira, do Palmeiras, não é nem de perto o melhor técnico estrangeiro que passou pelo Brasil. Pelo ranking dele, o primeiro disparado, e as palavras dele mesmo, isso ele falou no último podcast que ele participou, é o Jorge Jesus. O segundo é o Jorge Sampaoli. E aí depois vem Paulo Souza, vem Abel Ferreira, vem Mohamed, vem esses outros técnicos. Ele fala que o time do Flamengo, isso aí todo mundo vai lembrar, ele diz, não podemos esquecer o modo que o Flamengo jogava. Quando o Flamengo entrava em campo, o Flamengo amassava os outros. E isso deixa ali o time do Flamengo, o do Jorge Jesus, disparado com o melhor com técnicos estrangeiros. Os times todos com técnicos estrangeiros, o do Jorge Jesus para ele de 2019 foi disparado melhor. E realmente, eu concordo com ele, o futebol que o Flamengo jogava assustava todo mundo. Era só saber que ia jogar contra o time do Flamengo, que o pessoal ficava ali realmente se tremendo todo, e não querendo tomar uma olhada. Eu lembro do Dom Aldi, que se não me engano foi do jogador do Boa Vista, que ele ficava todo perdido. Pô, o Flamengo joga ali a primeira linha, a segunda linha, aí volta, não sei o que. Ele falou que parecia até que os caras estavam falando outra língua. Mas era o time do Flamengo de Jorge Jesus, que realmente, um time desse aí, o próprio Rafinha falou na entrevista, que até comentei ontem, aqui no canal, o time do Bayern de 2013 e o time do Flamengo de 2019 são times que aparecem muito raramente por causa do seu futebol de excelência. E o Flamengo estava realmente jogando futebol espetacular. Mas caso você não concorde com o Mauro César, por favor, coloca aqui o top 3 embaixo do vídeo para a gente fazer aquela resenha, aquele debate aqui também nos comentários. E na ação rubro-negra, Flamengo começou com o pé direito, o Campeonato Brasileiro Sub-20, o Campeonato de Base, onde tem por destaque principal no seu time, o Matheusão, o belo do artilheiro que consegue fazer gols aí na maioria dos jogos. E outro jogador que foi muito bem também foi o Peterson. Então o Flamengo meteu aí 4x0 no São Paulo, São Paulo, time que tirou o título do Flamengo em 2021 do próprio Campeonato Brasileiro. E o jogo foi assim. Começo do jogo, o Flamengo já começou avassalador, mesmo com a chuva intensa que estava rolando aqui no Rio de Janeiro. E o Peterson, aos 2 minutos, abriu o placar. 1x0 o time do Flamengo. Aos 15 minutos, o próprio Peterson ampliou o placar. 2x0 o time rubro-negro. E aí, chegou o Matheusão que de pênalti, bem no finalzinho do primeiro tempo, ampliou para 3x0. No segundo tempo, mais ou menos, aos 31 minutos, o Flamengo já tinha baixado um pouquinho de ritmo, o próprio Matheusão foi lá e marcou o dele. Então, 2x0 do Peterson, 2x0 do Matheusão, Flamengo começando com o pé direito do Campeonato Brasileiro Sub-20. Boa sorte para a molecada da base e é o que meu pai falava e o que eu continuo falando. A base nunca nos decepciona. Valeu, nação rubro-negra. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui.